Mantendo o nosso espírito esportivo, social... Eu comecei no Atlético, na divisão de base, em 65, subi para o profissional, joguei até 70, aí fui para o Rio, para o Américo, joguei seis meses, vim para o Américo em 71, onde fui campeão vingueiro, pelo Américo, em Vico, joguei até 76, quando eu encerrei a carreira. Fizemos uma campanha onde fomos campeões invictos, com seis pontos só, perdidos, e depois de muitos anos, quando o Américo não era campeão, o Elson, o Elson goleiro, o Batista, eu, Zé Horta e Ali, Pedro Omar e Hélio, Zé Carlos, Dario, Jai Bala e Generoso. Treinador? Treinador era o Biju, depois foi o Henrique Frades, sou amigo do Mauro e vim aqui fazer uma visita e desejar boa sorte para ele, para o Américo, no domingo, no sábado, e estou acompanhando aí a campanha do Américo, é muito boa. O senhor está acompanhando a campanha e o que o senhor tem a dizer para os novos atletas, e os jovens atletas que hoje fazem parte do grupo? O time está bem, o conjunto muito bom e bem treinado, e tem destacado muito bem a defesa, o Américo está muito firme, e é um ataque que está o Fábio Júnior fazendo os gols que precisa.